Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui junto comigo, mais uma vez aqui no nosso Conexão Jovem. Eu não sei se você se define como uma pessoa realizada, uma pessoa bem-sucedida. Eu acredito que a maioria das pessoas, por mais que estejam conformadas, por mais que aceitem a forma como vivem, sempre sentem um buraco, um vazio ou alguma brecha em alguma área da vida que pode ser preenchida e alguma realidade que ainda não foi concretizada ou alguma coisa que ainda falta experimentar. Por isso que a gente busca, por isso que a gente deseja. Se você é jovem, olhando a sua vida daqui onde você está para frente, você pode estar vivendo um momento de indecisão com relação àquilo que você vai escolher para fazer. E essa escolha do que a gente vai fazer como profissão, muitas vezes ela é carregada de um sentimento de autodefinição. Eu quero me definir como pessoa, como indivíduo, eu quero atrelar o meu sucesso a essa minha escolha profissional. Se você já é como eu, uma pessoa que já está na meia-idade já, que já é velho demais para ser jovem e jovem demais para ser velho, você vive uma sensação um pouco parecida, porque metade da vida já foi e muitas vezes você vai constatar que aquilo que você quis ou aquilo que você pensou que seria realmente a definição de felicidade não é e ou você não conseguiu alcançar. E ainda resta uma metade da sua vida para ser vivida e você já não quer mais desperdiçar essa vida com aquilo que é vão. Então você procura realmente alguma coisa que te traga satisfação e que te dê propósito. O problema é que o nosso conceito de felicidade é muito atrelado a essa realidade do indivíduo. O sucesso nosso é determinado pelo grupo social onde a gente se insere e a felicidade é determinada por aquilo que eu sei ou por aquilo que eu alcancei de acordo com esse grupo social que me define. A questão não é isso. A questão é o alcance da minha vida, o propósito da minha vida, aquilo que eu faço com a minha vida. Isso que de fato carrega a felicidade e essa é a definição bíblica de sucesso. A questão não é o que eu faço para sobreviver, mas qual é a causa que eu escolhi para viver. Se você consegue atrelar sua vida profissional a uma causa que te traga felicidade ou algo que realmente você sabe que faz e aquilo não é vão, então amém como a gente diria, não é? Graças a Deus, sorte sua por isso. Mas a maioria das pessoas, ainda mais vivendo num país como o nosso, onde a vida é difícil, onde a sobrevivência e o básico para se manter a dignidade é ganhado a duras penas, então você muitas vezes trabalha naquilo que não é a sua realização. Então não atrele sua realização como pessoa apenas àquilo que você faz como profissão, mas àquilo a que a sua vida serve, a um propósito maior, a causa maior. Por isso, independente daquilo que você faz para sobreviver, você não é aquilo que o seu diploma diz e você não é aquilo que a sua profissão determina. Você é aquilo que as causas pelas quais você escolheu para viver estão definindo você. Por isso que a maior de todas as causas é o Evangelho. E quem dedica a vida ao Evangelho realmente está ganhando a sua vida e a vida de outros também. Tá bom? Um abraço!